É com muita alegria e emoção que nós vamos receber ela, a nossa aniversariante, a princesa desta noite, Letícia dos Santos Brunel. Essa é a nossa aniversariante! Vamos aplaudir! Vamos aplaudir, senhoras e senhores, a nossa aniversariante. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deserve this, you look perfect tonight I will always remember The day you kissed my lips, light as a feather And it went just like this No, it's never been better than the summer of 2002 We were only eleven But acting like grown-ups, like we are in the present Drinking from plastic cups, singing love is forever and ever Well, I guess that was true Dancing on the hood in the middle of the woods Of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends And it went like this, say, oops I got nine and nine Pop them singing bye-bye-bye Hold up If you wanna go and drink around with me Better hit me, baby, one more time Paint a picture for you and me All the days when we were young Singing off the top of both our lungs Now we're under the covers Fast forward to eighteen We are more than lovers Yeah, we are all we need when we're holding each other I'm taking back to 2002 Dancing on the hood in the middle of the woods Dancing on the hood in the middle of the woods Of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends And it went like this, say, oops I got nine and nine Pop them singing bye-bye-bye Hold up If you wanna go and drink around with me Better hit me, baby, one more time Paint a picture for you and me On the days when we were young Singing off the top of both our lungs On the day we fell in love Ooh, ooh, ooh On the day we fell in love Ooh, ooh, ooh Dancing on the hood in the middle of the woods Of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends Oh, now, oops I got nine and nine Pop them singing bye-bye-bye Hold up If you wanna go and take a ride with me Better hit me, baby, one more time Paint a picture for you and me On the days when we were young Singing off the top of both our lungs On the day we fell in love Ooh, ooh, ooh On the day we fell in love Ooh, ooh, ooh On the day we fell in love Ooh, ooh, ooh On the day we fell in love Ooh, ooh, ooh On the day we fell in love Love, love You know I want you It's not a secret I tried to hide You know you want me So don't keep saying our hands are tied You claim it's not in the cards And fate is pulling you miles away And out of reach from me But you're here in my heart So who can stop me if I decide That you're my destiny What if we rewrite the stars Say you were made to be mine Nothing could keep us apart You'd be the one I was meant to fight It's up to you And it's up to me And no one can say what we get to be So why don't we rewrite the stars But maybe the world could be ours Tonight You think it's easy You think I don't wanna run to you But there are mountains And there are doors that we can't walk through I know you're wondering why Because we're able to be Just you and me Within these walls But when we go outside You're gonna wake up and see That it was hopeless After all No one can rewrite the stars How can you say you'll be mine Everything keeps us apart And I'm not the one you were meant to find It's not up to you It's not up to me When everyone tells us what we can be And how can we rewrite the stars Say that the world can be ours Tonight All I want is to play with you All I want is to fall with you So just give me all of you It feels impossible It's not impossible Is it impossible Say that it's possible How do we rewrite the stars Say you were made to be mine And nothing can keep us apart Cause you are the one Cause you are the one Always meant to find It's up to you It's up to me No one can say what we get to be Why don't we rewrite the stars Changing the world to be ours You know I want you It's not a secret I try to hide But I can't have you We're bound to break and my hands are tied About to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place where we don't know About to see The world in action What we can be Life with no distractions We'll get away This is what we waited for Take my hand We'll make it Somehow We can't miss out I'm done Living life with the lights I'll die with my own doubts Be free With me Let's go Let's be free With me Be free Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliche We're on the run This is what we waited for This is what we waited for Take my hand We'll make it Somehow We can't miss out I'm done Living life with the lights I'll die with my own doubts Be free Be free Let's go Let's go Bow bow Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. exemplos, dedicação, carinho, amor e pela doação verdadeira que é ser pai e mãe. Ricardo e Ivânia fizeram isso com perfeição e hoje estamos aqui para festejarmos junto com eles esta data tão importante para a família. Por isso, de pé, nós vamos receber os pais da nossa aniversariante, Ricardo e Ivânia e com eles a filha mais velha do casal, Maria Luíza. Peço uma grande salva de palmas, senhoras e senhores. Casal, anfitrião desta noite, juntamente com a filha mais velha, irmã da nossa aniversariante, vamos aplaudir! Em nome da família, agradecemos a presença de todos. Hoje, comemoramos os primeiros 15 anos de vida de Letícia dos Santos Brunel. A notícia da gravidez foi descoberta com um gesto de solidariedade. A Ivânia estava fazendo exames para poder fazer a doação de rim para o seu irmão. E foi nesse dia que o médico lhe deu a notícia que não poderia ser a doadora, porque ela estava grávida. Recuperada da surpresa, Ivânia passou por uma gestação tranquila e sem sustos. Fato que a família sempre agradece a Deus por isso. E assim, como previsto e aguardado, nascia, no dia 7 de dezembro de 2007, às 11 horas da manhã, no Hospital São José, na cidade de Cristiúma, a nossa aniversariante, Letícia. Na Bíblia, o significado do nome Letícia é mulher alegre que transmite felicidade. E foi transmitindo felicidade à sua família que a criança foi crescendo com muito amor e carinho, se tornando amante das brincadeiras e do seu relacionamento com as pessoas, dando sentido à sua vida e às pessoas que a conhecem. Novos convidados, hoje celebramos a vida. Celebrar a vida é viver todos os nossos momentos com intensidade e sabedoria, é agradecer pela experiência adquirida ao longo do caminho. É saber que a vida é maravilhosa, é um presente de Deus. E por isso, comemorar aniversário deve sempre ser motivo de alegria, gratidão, mas principalmente para festejarmos. E é dessa forma, para festejarmos, é que a nossa aniversariante e a sua família fizeram questão de reunir os seus familiares e os seus amigos, e a nossa aniversariante, pessoas que foram fundamentais nesta caminhada e hoje comemoram junto com eles esta data tão especial. É agora, o momento mais esperado, é com muita alegria e emoção que nós vamos receber ela, a nossa aniversariante, A Princesa desta noite, Letícia dos Santos Brunel. Essa é a nossa aniversariante! Vamos aplaudir! Vamos aplaudir, senhoras e senhores, a nossa aniversariante, Letícia! Peço uma grandiosa salva de palmas! Letícia, você pode sonhar. Criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. Sempre ouvimos que o melhor da vida está por vir. Hoje, na companhia de todos nós, é que tenha certeza, Letícia, que a noite de comemoração dos seus 15 anos será a realização de um sonho para você e, principalmente, para a sua família. Essa noite vai marcar a todos nós, especialmente convidados para vivermos esse sonho com vocês. A juventude é, sem dúvida, a fase mais marcante de nossas vidas. É nela que os sonhos começam a se tornar realidade e vivemos hoje a realidade dos seus 15 anos. Prepare o seu coração para as emoções que estão por vir. Seja bem-vinda, Letícia, à sua festa de 15 anos. Vamos aplaudir, senhoras e senhores! Letícia, ao completar 15 anos, você entra na adolescência. E isso começa a mudar a sua rotina de vida. Com o passar de cada ano, você terá novas descobertas para viver e mais responsabilidades para absorver. Essa noite, vamos te presentear e homenageá-la para que fique a recordação deste dia tão importante na sua vida e que seja uma noite mágica para você. Nesse momento, Letícia, o seu pai, o Ricardo, vai lhe presentear com uma linda joia para que seja guardada como recordação da sua festa de 15 anos e também toda a alegria e emoção que a sua família sente em poder estar comemorando junto com você. E eu peço, senhoras e senhores, uma grandiosa salva de palmas! E agora, Lê, a sua irmã quer lhe presentear com um lindo buquê de flores para que você saiba, Letícia, o quanto você é importante para a sua irmã e para a sua família. Vamos aplaudir, senhoras e senhores, as flores! Sendo entregue como presente a nossa aniversariante pela sua irmã mais velha, vamos aplaudir! Letícia, essas são as lembranças físicas, o anel como recordação da sua festa de 15 anos, as flores E agora nós teremos as homenagens, aquilo que o coração fala e, com certeza, vai emocionar a todos nós. Letícia, vê-la completar 15 anos de vida é uma felicidade inexplicável. Por esse motivo, os seus pais têm algumas palavras para lhe dizer. Há 15 anos, recebemos de Deus este presente. Você, Letícia, quando você nasceu, encantou a todos com a sua ternura e beleza angelical. Uma filha tão esperada e amada. Filha, é difícil falar e não se emocionar neste momento. As lembranças estão guardadas em nossas memórias. Suas primeiras palavras, seus primeiros passos, os sustos ainda criança, todas as dificuldades que tivemos. Enfim, todos os seus momentos marcantes, juntamente com a responsabilidade de ser pai e mãe. Agora você cresceu e o tão esperado dia chegou. Sentimos uma grande alegria em compartilhar deste dia que é todo seu. Sabemos que estava ansiosa e emocionada assim como nós. Completar 15 anos é chegar à adolescência com muitas transformações, deixando para trás a infância ainda tão próxima e preparando-se para as novas responsabilidades, novas descobertas e novas emoções. É momento de admitir que você está crescendo e vai vencer desafios maiores com responsabilidade e sabedoria. Letícia, aproveite cada instante, viva esse grande dia com todo o seu sonho, porque o segredo para a felicidade é assim, acreditar em todos eles. Continue sendo estudiosa, adquira conhecimento, afinal filha, a vida exige isso da gente. Que a sua forma de fazer e manter as amizades possa lhe dar grandes experiências. Que você possa realizar os seus sonhos aqui próximos ou até viajando o mundo como você tanto deseja. Que você tenha muitas felicidades nesse seu novo caminho, vivendo com maturidade, sem perder a beleza e a essência que existe dentro de você, filha. E nós, seus pais, sempre estaremos aqui, torcendo muito por você, auxiliando no que for preciso, sempre com orgulho de te chamar de filha. Filha, nós te amamos, seus pais, Ricardo e Ivânia. Eu peço, senhoras e senhores, uma grandiosa salva de palmas. E para completar esta homenagem, eu quero que vocês dirigam seus olhares para o telão. E para completar esta homenagem, eu quero que vocês deixem seus olhares para o telão. E para completar esta homenagem, eu quero que vocês deixem seus olhares para o telão. Eu estou aqui no aniversário da Letícia, que ela seja muito feliz, que eu desejo felicidade do mundo para ela, no meu coração. Letícia, a avó te ama, que eu desejo felicidade de todo o meu coração. Eu te amo. Letícia, a avó te ama, que eu desejo felicidade do meu coração. Letícia, a avó te ama, que Deus seja um dia abençoado por Deus e que eu desejo todo o teu sonho. E que continua sendo uma menina maravilhosa, meia perichona, me pericheira! Mas que eu tenho um grande sonho, um pouco mais como eu digo, ele é muito feliz, ele é muito especial. Um pouquinho, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Feliz aniversário, quero te desejar muita felicidade, saúde, paz Que você sempre continue sendo essa pessoa iluminada E bora aproveitar essa festa Oiê, feliz aniversário Aproveite muito esse dia que tu lutou pra conseguir conquistar Se divirta, dança, brinque E seja muito feliz que hoje você merece os seus 15 anos E não é sempre que a gente faz 15 anos E eu quero dizer que eu te amo muito Que é uma irmã muito boa pra mim, maravilhosa Um ser de luz muito iluminado E parabéns, Lê, aproveite muito Filha, você vai dizer muito feliz nesse seu dia Como eu amarei com seus amigos Aproveite sua festa Seja com si mesmo A pessoa que nós amamos Sempre calhou na regra Seu pai e sua mãe te amam Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez Pra celebrar mais uma data especial com a minha filha Que veio assim inesperadamente Foi uma gravidez muito conturbada Mas ela veio pra alegrar a nossa família Eu lembro que quando eu estava fazendo os exames Pra doar o rim pro meu irmão Porque eu ia doar o rim pra ele Já tava fazendo todos os exames E quando eu cheguei no médico Ele disse Tu não pode doar esse teu rim Eu disse Mas por que? Eu tô com alguma doença grave? Eu até brinquei com ele Ele disse Não Tem um embrião dentro de você Eu disse Embrião? Mas como assim um embrião? É você está grávida? Naquele momento Me paralisou E Eu não sabia o que fazia Se eu chorava Se Se eu saia dali Porque na verdade Uma gravidez é maravilhoso A mulher saber que tá grávida Mas como eu queria ajudar o meu irmão A dar esse rim pra ele Naquele momento Eu não poderia Naquele momento Ajudar ele Então Eu só agradeço a Deus Por ter me dado ela E Ela me faz muito feliz A nossa família E ela tá aí hoje Pra celebrar essa festa Com esse povo lindo Meus amigos Meus familiares As duas avós Que ela tem E E é isso Vamos celebrar Esse dia Essa festa Vamos curtir Com ela Que ela merece Beijo 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 Tchau. 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 Vamos aplaudir, senhoras e senhores, a homenagem feita pela família à nossa aniversariante. E nós continuamos as nossas homenagens. Letícia, ter o amor de um irmão ou irmã na vida é saber que nunca se estará só, pois aconteça o que acontecer, esses laços jamais serão quebrados. Letícia, existem emoções que aconteceram apenas algumas vezes na vida de vocês. Nesses seus 15 anos, você passou por muitos momentos com a sua irmã, fazendo com que os momentos vividos fossem emocionantes e inesquecíveis. É por esse motivo que a sua irmã, Maria Luísa, quer lhe dizer algumas palavras. Oi, gente. Boa noite. Ai, estou nervosa. Bom, Leu, hoje é até os 15 anos, né? Hoje é o teu dia de aproveitar, brincar. Eu quero que se divirta, assim. Não chora, tá? Calma. A gente passou por muitas coisas, sempre brincando, às vezes brigando também, né? Porque um pouco de rivalidade ali, mas a gente revela. Mas a gente sempre está se divertindo, onde uma está, a outra está. Sempre juntas, né? A gente nunca separa. Não pode separar. Quero dizer que eu te amo muito. E eu quero que tu aproveite cada minuto dessa festa. Hoje é teu dia, né? Eu quero que você se divirta, que você dance. Assim como o pai e a mãe vieram isso pra conquistar. Eu quero que você só se divirta mesmo. Teus familiares vieram aqui pra te prestigiar, tuas amigas. E eu quero que você seja a pessoa mais feliz desse mundo. Você é uma irmã, né? Eu só quero dizer que eu te amo muito. Vamos aplaudir, então, senhoras e senhores, a homenagem à nossa aniversariante feita pela irmã. Obrigado pelas palavras. Vamos aplaudir. Obrigado. Continuando com as nossas homenagens, eu quero convidar as amigas. Meninas, por gentileza, venham aqui embaixo pra que vocês possam, então, continuar as homenagens à nossa aniversariante. Então, gente, boa noite. A gente fez um textinho bem básico pra digitar, foi corrida. Então, dona Letícia, uns aqui com 13 anos de amizade e outros com um pouco mais de dois. Alguns de nós queriam ter começado essa amizade antes. Mesmo assim, cada minuto valeu muito a pena. Lembro como se fosse ontem, no jardim, você falando dessa grande festa. Pois é, ela chegou. Lembro de todos os seus tombos, todas as risadas, todos os momentos. Vão ficar guardados sempre conosco. Foram momentos incríveis. A verdade é que não sabemos o que será daqui pra frente. Mas, independente do que acontecer, a nossa amizade, como dupla, como quinteta, foi e sempre será inesquecível. A gente te ama. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos aplaudir, então. Não, vem cá. Vão lá dar um abraço. Sim, vão lá dar um abraço. Claro. Fazer a foto. E, mais uma vez, uma salva de palmas. Letícia, vamos alegrar a sua festa cantando agora? Vamos pedir aos convidados para nos acompanhar a cantar os parabéns a você? Nesse momento, então, senhoras e senhores, vamos cantar o parabéns a nossa aniversariante? Cantamos, então, o parabéns a nossa aniversariante, Letícia. Parabéns a você. Uma grandiosa salva de palmas, senhoras e senhores. Quem está feliz aí, pode fazer barulho. Mais uma vez, fazendo o desejo. Muito bem, senhoras e senhores, vamos aplaudir. Peço à família que se junte agora novamente a nossa aniversariante. Pode vir para cá, família. Pode vir para cá. Continuando com o nosso cerimonial, nós vamos brindar a vida da Letícia. Felicidades que os seus anos sejam fortalecidos pela fé, sabedoria e por muitas oportunidades na sua vida. Brindamos aos 15 anos da nossa aniversariante, juntamente com a sua família. Brindamos aos 15 anos da Letícia. Eu peço uma grandiosa salva de palmas, senhoras e senhores. Mais uma vez, vamos aplaudir. Muito bem, pedimos ao Métri. Letícia, nós recebemos a você, você foi presenteada, homenageada, cantamos o parabéns, brindamos aos seus 15 anos, mas nós precisamos dançar os seus 15 anos. Por isso agora, Letícia, nós teremos a sua valsa de 15 anos e os seus convidados. De forma especial, a nossa aniversariante faz a sua primeira valsa com o seu pai, o Ricardo. De forma especial, a nossa aniversariante faz a sua família. Esperamos para a sua família. Esperamos para a sua família. Nós só somos crianças quando nos fellamos. Não sabendo o que é que era, eu não vou dar a sua vida. Amém. 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 Vamos aplaudir, senhoras e senhores, a valsa de 15 anos da nossa aniversariante Letícia. Letícia, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do futuro que deixa de existir. Por isso sonhe, realize e viva com intensidade e sabedoria. É dessa forma que vamos encerrando essa cerimônia. Letícia, desejamos que esse dia fique marcado para sempre em sua memória. Que você seja muito feliz, crescendo com maturidade e segurança. Em nome da nossa aniversariante e também da sua família, agradecemos a presença de todos vocês. Peço que divirtam-se essa noite. Logo mais, nós teremos a entrada do baile. E preparem-se, né Letícia, porque nós temos algo especialmente preparado para esse momento. Parabéns pelos seus 15 anos de vida, Letícia. Que você realize todos os seus sonhos e seja sempre muito feliz. Vamos aplaudir, senhoras e senhores. Aplausos. 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 E aí 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 Harry Potter e a Princesa Letícia A manchete aí A manchete aí diz que a festa de 15 anos da Princesa Letícia é hoje Sim, é hoje e já está acontecendo Harry, você não vai abrir o baile com ela? Não, eu 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 não tenho como chegar no Maribu a tempo E aí E aí no meu braço. Tamblador, onde estamos? Henry, chegamos. Esse é o Mariblu. Eu venho com a nossa aniversariante Letícia! Pronta pra vir o baile! Direto de um ponto de fadas para o Mariblu e Forquininha a nossa aniversariante Letícia! Prontagem regressiva. 5, 4, 3, 3, 2, 1, 0. Agora é o seguinte, o Rafa trouxe os convidados de outra cidade e a gente vai mostrar a eles nosso carinho porque eu acho que eles estão precisando. Aí DJ, saudade geral, o jovem casal batendo palminha. Palminha, 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 palminha. É pambanazinha! Batendo palminha, 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 palminha. Mas tem panela, meu amor. Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Coita pra sentar Coita pra sentar Coita pra sentar Joga pro alto, joga pro alto, quem tá enlouquecendo Solta aquele beat, gostosinho Solta aquele beat, gostosinho Desenrola pro alto, quem tá enlouquecendo Joga de ladinho Desenrola Bate Joga de ladinho Boa, boa Boa vida Cumprindo as adreves do meu capitão Capitão Sacra vem dançando pra galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda, vai te molhar, vai te banhar, vai tacudir, vai avalar Molhou o seu gostinho, molhou a barriguinha, molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te julgar Molhou o seu gostinho, molhou a barriguinha, molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te julgar Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é mais separado Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é mais separado O capitão andou, com a luz do seu senhor O capitão andou, com a luz do seu senhor O capitão andou, com a luz do seu senhor Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão, assim, assim, vou cortar você na mão Vou sim, vou sim, vou parar pela rabiola, assim, assim, vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim, eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o bonde do tigrão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, na palma da mão É o bonde do tigrão É mais um fim de semana E eu estou querendo ela Me arrumo e me perfumo Pra sair o encontro dela A vontade de vê-la é tanta Que já fiz a programação É um jantarzinho à luz de velas E depois vamos pro colchão Mas ela me nega tudo e faz de fim Eu de bobeira Fica de pico sem saber por que Tô achando que ela quer cair na zoeira Quer ir pro baile pra dançar vaneira Ela me larga e vai pro baile pra dançar vaneira E pole pole na vaneira a noite inteira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar vaneira E mexe, mexe na vaneira a noite inteira Ela me larga e vai pro baile pra dançar vaneira E pole pole na vaneira a noite inteira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar vaneira E mexe, mexe na vaneira a noite inteira E bora, e bora, e vamos balançar É mais um fim de semana E eu estou querendo ela Me arrumo e me perfumo Graças a mim, é bom que ela está A vontade de ver ela é fantástica Já fiz a programação E eu não sei dar sim, é bom que ela é fantástica E depois eu quero te buscar Mas ela me nega tudo e faz tipo de ponteira Fica de nico sem saber porque Tô achando que ela quer cair na zoeira E a festa continua com o DJ Rodrigo Donato E bora, e bora, e bora, e na bandeira A noite inteira ela me deixa que sozinha E vai dançar a bandeira E me mexe, mexe na bandeira a noite inteira Ela me larga e vai pro baile pra dançar a bandeira E bora, e bora, e na bandeira a noite inteira Ela me deixa que sozinha e vai dançar a bandeira E me mexe, mexe na bandeira a noite inteira Ela me larga e vai pro baile pra dançar a bandeira Ela me deixa que sozinha e vai dançar a bandeira E bora, e bora, e na bandeira a noite inteira Ela me deixa que sozinha e vai dançar a bandeira E bora, e bora, e bora, e na bandeira a noite inteira Você sabe, né? Você sabe, né? Você sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Que dá pra continuation à bandeira a noite inteira E bora, e bora, e na bandeira a noite inteira Se quiser me usar, me enxame, eu vou te amar Bota swing, bota piseiro, chama na pressão dos paredões Isso é vazio sensação, é pra lascar o paredão Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só a vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chama, bebê Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar, sou um paradas loucas que eu faço com você Para em pé, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Você é vacio papá Chama no piseiro Bota swing, bota piseiro, chama na pressão dos paredões Enquanto os apostos a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama, não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois Nossa luta cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando a sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho E a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo DJ Rodrigo Donato É a vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada É a vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada É a vontade de morder Apertar, levar pra casa A vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada É a vontade de morder Apertar, levar pra casa Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada B.J. Rodrigo Donato Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vaco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vaco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vaco Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vaco Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vaco Toma esculagem Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Ia pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro vácuo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vácuo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vácuo Toma rebolado Toma, toma, vá pro vácuo Se liga dentro Toma, toma, vá pro vácuo Toma esculagem Toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar o chave e dada Brota na minha casa, eu vou te dar o chave e dada Toma, toma, vá pro vaco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vaco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vaco Toma regulado Toma, toma, vá pro vaco Se liga dentro Toma, toma, vá pro vaco Toma esfolagem Toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto Toma, toma E me senta, né? B.J. Rodrigo Donato 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 B.J. Rodrigo Donato